Não, e se alguém do grupo também falar alguma coisa, porque eu falei que tu falou e nós dois falamos, pode deixar que eu falo. Mas eu não falei nada que tu falou, tu só falou porque eu não falei, porque se eu falasse tu não ia falar, daí como tu falou eu não falei, entendeu? Então não fala nada que nós falemos, porque se falar que nós falemos, nós não temos que falar quem falou. Porque se não for para falar o que falaram e disseram que iam falar, também não adianta falar nada, porque é a mesma coisa que não falar, ou fala ou não fala, então fala já de uma vez, ou não fala. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, aleluia. Eita, aleluia. Eita, aleluia. Eita, aleluia. Qual a sua idade, negão? Rapaz, eu tenho 27 anos com essa carinha de bebê, rapaz, coisa fofa de papai, né? É, 27 anos, ninguém diz, né? Se chama o boi, se chama o boi. Papai! Rapaz, rapaz, você tem o... A cidade de Feira de Santana é o diabo, uma nota de 420 já saiu aqui em Feira de Santana, viu? Ei, menino da desgrava, olha pra aí, ó. E o diabo não é fossa não, ó. Olha pra isso. Isso só acontece aqui em Feira, viu? No Marajó, viu? Lá no bar de Pequeno, olha que coisa bonita. Astrogonoife, bota no quarto. Pizza de abacaxi. Abacaxi. Oxê! Não existe pizza de abacaxi, é varete. Não. Eu nunca vi, não. Pizza de Alice. Bota Alice no oito. É gostosa. Isso é sagrado, eu gosto doce. Pizza de quatro queijos. Essa é gostosa. Essa vai pro três. É, essa é muito gostosinha. Pizza de frango com catupiry. Catupiry. Vai pro cinco. Essa é boa também. Eu não sei nem o que é catupiry. Catupiry é eu quando tô vendo. Pizza de beijinho. Eita! Essa é gostosa. Essa daqui dá pra se beijar. Vai pro dois. Aí. Vamos ver a outra. Pizza de caçarola. Oxê! Essa daqui vai pro seis. É boa. É porque caçarola que eu conheço é uma panela pra cozinhar arroz. Cada coisa. Pizza de Toscana. Essa é boa. É pro nove. É a coisa mais gostosa que tem. Pizza de peperoni. Vai pro daí. Tem até. Peperoni era um aleijado que tinha em Caruaru. O ruim de São Cão dos Infernos. Pizza de sensação. Sensação é a pessoa quando tá com muita sensação assim. Eu quero. Papai mudou. Pra mim. Ae... Meu moleque caiu. Foi tudo que ficou aí. Ela não espia, mas é o meu pai. Olha. É acabado. Gente, olha aqui esses cílios Que eu coloquei, esses cílios portinhos Fui no melhor salão do Brasil Colocar, tá? Foi 10 mil reais Viu? Olha Viu? Até mexe Olha como ficou Bem bonitinha, bem basiquinha 10 mil contos Só para quem pode Você que é pobre, não pode Porque não tem dinheiro Para colocar um desses Olha Vocês gostaram? É uma pessoa, ai, tá muito feia Ai, não sei o que Ai, tá muito artificial Eu gosto de coisa que chama atenção Eu quero que a pessoa veja de longe Que eu tô com aquilo Que eu vou chamar atenção, tá bom? Por isso que eu escolhi desse tamanho, tá ok? Tem menina que usa pior Usa mais feio Então, você não pode falar dos meus cílios Tá bom? Não pode A diferença do meu para o seu É porque o seu foi 100 reais E o meu foi 10 mil O meu é de rico O seu é de pobre Olha E isso aqui, ó Pode fazer Pode lavar Pode mexer pra lá Pode mexer pra cá Que isso aqui vai durar um ano Um ano, tá bom? Ai, depois é só ir lá no salão Para retocar, tá? Retocar os cílios Cada penhinha dessa aqui Tá ok? E é isso aí, gente Borra de inveja Porque eu posso e vocês não podem Pois é, dói Quem eu peguei no meu caminho aqui O meu namorado O meu namorado? O seu peda? O seu é meu namorado? É só desgraça dessa volta O seu marinaldo O seu Eu sou seu namorado? O seu peda? O seu peda? O seu peda? Não dá nada por ela, né? Mas essa vaquinha aqui, ó Dá 140 litros Por dia Tá? Por dia Tá? Só de uma teta só Se tirar das quatro tetas Eu acho que chega nos 500 Você olha uma vaquinha dessa daqui Você não dá nada por ela, né? Mas essa vaquinha aqui, ó Dá 140 litros Por dia Tá? Por dia Tá? Só de uma teta só Se tirar das quatro tetas Eu acho que chega nos 500 Hoje é quarta, né? Então, de acordo com a posição da Lua A pressão atmosférica E a união de todos os planetas Só faltam dois dias Pra nós ficarmos bíblicos Sexta-feira Você nem é sal, não Mas você aumentou a minha pressão, hein? Hum, nossa Quem é você? Posso ser quem você quiser Nossa, mas esse é o nome que eu quero saber Meu nome é Arnaldo Mas pode chamar de Naldo Porque o ar eu perdi quando eu te vi Nossa, mas você perdeu o ar com o nariz desse tamanho? Menino, que ventilador do cabrunco é esse? Eu botei no último grau do bicho aqui E o bicho põe o reboco da casa aqui Menino, eita desgraça Encheu meus olhos de terra Mas, rapaz O ventilador do estopor Véio tá certo mesmo Cabrunco desse Botei de frente pro sofá aqui O bicho afastou o sofá do lugar Começou a carregar os trens tudo A coberta e lençói Travesseiro que tava aqui Tudo jogado em cima da cama aqui Fez aquele ritmo do caruco O meu reboco que fez um buraco Pensa num ventilador bravo da desgraça Eu quero ver com essa desgraça Não, rapaz É esse cara dele me empanhar de noite aí E jogar pela janela Eu não sei se aí onde vocês moram tá quente Mas aqui onde eu moro tá muito quente O meu carro ali na garagem desligado Já ligou três vezes a ventoinha do radiador parado Pois é, aí tá fresco Porque aqui a mulher amassou o pão Deixou em cima da mesa Agora nós fomos ver ali Já tá quase assado Mais uns 15 minutos Já termino de assar o pão Em cima da mesa Não preciso pôr nem no forno Eu não sei aí como é que tá Aqui onde o pai mora tem um açude ali Com todo esse calorão começou a aumentar a água do açude Largar ali pelo ladrão Fomos lá ver o que que tava acontecendo Se tinha estourado algum cano Tava botando água pra dentro do açude Pois eram os peixes que estavam suando De tão calor E aqui também tem o vizinho ali do lado de casa Tem um Fiat Tipo 16 válvulas Às duas horas da madrugada Tava tão calor Que queimou a junta do cabeçote Parado embaixo da garagem O verde é que o seco tá do lado Quando o seco pega fogo O verde morre queimado É melhor andar sozinho Do que mal acompanhado E aí Grilin Como é que tá o tempo Você tá dizendo? Rapaz tá meio lombrado Como é? Meio lombradozinho Lombrado? É o que o pessoal chama E é? Sei lá como é que chama É como? Meio lombrado Sei lá como é O tempo Tá assim querendo chover É né? É Tá perdido Ô paixão Eu te amo O sol já nasceu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Então, quando é que a gente sabe que a cerveja está gelada, como é? Rapaz, a cerveja para estar gelada, ela tem que rinchar igual a uma jumenta. Presta atenção. Ela está... Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou lá, mano. Eu tenho que não fazer efeito. Aí, o pé. E o bicho é um forró da pôrguer. Todo tempo, quanto é pra mim, é pouco para a saco, meu bem-vindo numa sala de rebuco. Que bicho, bicho, saia do cacete, rapaz. Está vendo que eu peguei, me machuquei, minha perna, quando eu toco, no chão fica doendo. E está cantando em música, hein? Mas não, filho de rapariga, não tem o que fazer, né? Aí eu mordo a canela, ah, ele é ruim. Eu dou da mordida, ah, porque ele é ruim, vou botar pra casa o pé junto, né? Mas ninguém sente a dor. Compra o remédio pra mim, vai. Meu pé está doendo, apesar de música, rapaz. Todo tempo, quanto é pra mim, é pouco. Eu vou lhe dar uma mordida e você vai ver a dor em dobro, viu? Bora! Apaga esse vídeo. Está parecendo que eu estou dançando mesmo. Bota a música de reggae agora pra tu ver. Perdeu a mãe aqui? Foi, pai. É tua mãe aqui? Está filmando por quê? Vou cobrar direito a tonalizaívo, velho. O cara não pode ter paz nessa selva. Todo dia esses caras aí, com esse carrinho com um bocado de gente turista tirando foto da gente. É doido que um dia esse carro quebre, rapaz, viu? E fique por aí mesmo. Aí tem que botar todo mundo de pé. Aí de pé de 10 não chega a um em casa. Manda tudo pra casa o pé junto. Só de raiva. Nem pra furar o pininho. Reflexão do dia. Se está ruim pra tu, imagina pra aquele menino ali que está seis meses de América. Está trabalhando pra trazer a mulher pra cá, pros Estados Unidos. E a mulher ligou pra ele feliz. Ligou pra ele feliz hoje. Dizendo que está grávida de três meses. Que vai ter um filho dele. Oi, chefe. Jess, eu sei que hoje é sábado, seu dia de folga. Tinha como você dar um pulinho hoje aqui na empresa? Não, eu vou, eu vou. Eu vou sim. Sabia que podia contar com você. Mas assim, chefe, você sabe como hoje é sábado, né? Os ônibus é mais difícil, aí eu vou chegar um pouco mais tarde. Não, sem problemas. Quando você chega? Segunda-feira. Romero. Oi, Rosa. Romero. Oi, Rosa, eu estou aqui. Romero. Oi. Não está saindo a tinta, Romero. Hã? Não está saindo a tinta da minha mão, Romero. Oxe. E agora? Não trava bem? Lavei, Romero. Faz tempo que eu estou esfregando a mão e não sai. O que te interessa, Rosa, o que você comprou? Uai, Romero, eu pedi para... Eu pedi para a mulher uma tinta de tecido. Tecido, Rosa. Eu falei para você comprar tinta guache, Rosa. Para a gente fazer o vídeo. Eu pedi uma tinta que... Que dourasse, Romero. Oxe, Rosa. Como é que eu vou ficar com a mão desse jeito, Romero? Eu não estou preocupado com a tua mão, Rosa. Está bonito, cara, Rosa. E aí? Que bom. É... Beleza. Ops. Beleza. É... Beleza, legal. E aí? Tem uma mina aqui que passa todo dia que senti em casa em cima da moto, ela passa por mim descendo aqui, ó. Nem olha para mim. Aí tem um dia que a moto dela, ela não prega, ela pega e diz assim, é, bisse, pode aí que você pega. Eu disse, mas rapaz, se vire, querido. Obrigado.